Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos ao canal do Wacky, a mais que pra você ter vocês comigo E eu estou trazendo hoje pra vocês, Blades of Time Esse jogo aqui foi um jogo lançado lá em 2012, tá galera? E o gráfico dele é muito bonito pra um jogo de 2012 de verdade Foi lançado primeiramente pra Playstation 3, salve o engano Galera, o jogo, pra quem gosta de David McCry, jogos nesse estilo, ele vai exatamente nesse estilo, tá? E ele tem alguns personagens bem interessantes E eu acho que é um bom jogo pra se passar o tempo, se falar, ah, tô tranquilo aqui, quero um jogo, simplesmente passar tempo e dar porrada nos monstros Esse jogo aqui, se você não tem David McCry, se você já jogou todos os David McCry, esse jogo aqui, ele vai nessa linha, tá? Só pra ambientar vocês aqui, a Ayumi, que é essa menininha aqui, mais o Zero, que é esse cara aqui Eles chegaram nesse lugar aqui, que tava tendo meio que um ritual, eles iam abrir um portal pra Terra do Dragão e não sei o que E blá blá blá, e enviar uns escolhidos, etc E eles pararam esse ritual, bateram em todo mundo aqui A Ayumi virou pro cara que tava fazendo um ritual ali, que é o cara encapuzado, obviamente, provavelmente vilão, né? E falou, ó, desculpa aí, mas eu vou usar isso aí, tá? E parou aí, terminou, na hora que ela tá levando a mão aqui pra usar a pedra, né? Pra abrir o portal, ah, termina o ACG de entrada, tá? Só pra ambientar vocês, então vamos começar uma nova jogatina Let's go, baby! At last, eu fiz isso Finalmente eu fiz, aparentemente ela usou a pedra, tá, galera? Que medo Confesso que é a primeira vez que eu vi isso aí, eu falei, caralho, o jogo do Dragão Eu vou enfrentar um dragão de chamas, que porra é essa? Ela fala, Dragomath Ok Como eu disse pra vocês, extremamente com o filho da mãe Onde é Zero? Eu pensei que ele estava me seguindo Eles realmente são feitos de estona Eu nunca acreditava que isso era realmente possível É bom levantar eles do chão? Algumas criaturas, esse combo não funciona, tá, galera? Algumas criaturas, elas vão te atacar mesmo que você esteja no alto Mas, várias criaturas, elas não te atacam se você está no alto, tá? Então, esse combo que eu estou usando aqui é um combo bem interessante Galera, não point and click mais Hack and Slash total, tá? Então, ela está mostrando o Dragão Land Mas, nada está sendo falado sobre a segunda Peguei aqui, ok Peguei, espada do Dragão, legal, vamos usar elas Eu... É, ok Vamos equipar elas Acho que já está equipado, perfeito Fechar Existem alguns slots, você pode usar armadura, espada Relíquias E anéis Acho que é isso Então, são slots que você vai adquirindo durante o tempo Ah, eu já sabia onde estava esse baú aqui, né? Mas, eu acabei não mostrando para vocês Vou mostrar para vocês como que se encontra Olha só, galera É até interessante entender isso Vocês viram que eu abri uma bússola ali Em algum momento do jogo, olha só Eu abri a bússola Tá vendo? O ponto verde, ele meio que indica para onde eu tenho que ir, tá? E também o baú principal, coisa desse tipo Ele indica o ponto da história, tá? E o ponto vermelho ali Ele indica onde se tem baús menores, né? Baús menores Talvez baús que façam parte do seu caminho Que você tem que usar para continuar o seu caminho Mas, basicamente é isso Então, aquela bússola ali é meio que seu mapa Você tem que seguir ela, né? O jogo não tem muito essa de exploração Não é tipo Dragon Age Dragon Age, né? Não é estilo Dragon Age não Que você é bem livre para fazer o que você quiser Mas... Pera Tô esquecendo de algum beijo Ah não, ufa Já tava achando estranho Falei, ué Tô esquecendo De algum E agora você pode ver tudo com seus olhos Ok Eu vou correr porque, sinceramente Eu não acho que esse dash tá me fazendo ir mais rápido Porque ela faz essa pausa quando ela chega no lugar Então, whatever Não é igual ao Mega Man A Guilda é a organização mais secreta do mundo inteiro Ok A Guilda das organizações secretas do mundo inteiro Mais bichinhos ali na frente, aparentemente Para eu enfrentar E aí, bichinhos Como você está fazendo? E aí, acorda Ah, vai falar que vocês não vão me atacar Ah, bom Não dá nem graça Eu esqueci de olhar a bússola, né? É importante ir olhando a boca Uma estátua falando comigo Ah, coisa normal Quem nunca teve uma estátua falando com você? O espírito do altar Você está entrando em Dragonland Pisando no seu caminho pela primeira vez Eu estou aqui para te ajudar Tá beleza? Para me ajudar, eu preciso achar meu parceiro Isso não é importante para mim Meu dever aqui é ajudar você O que você quer dizer com isso? Estou aqui para achar o tesouro do templo Se você sabe alguma coisa relevante, você pode me ajudar com isso Se não, é uma perca de tempo Eu sugiro você Você seguir minhas sugestões para você sobreviver Eu não quero presentes Eu não quero ficar em débito Tendo alguma coisa aí Agora nós estamos conectados Você vai me ajudar no seu caminho Me ajuda, você vai ser vitoriosa O caminho completo A habilidade que eu dei para você Habilita você a ganhar a força da vida Os inimigos que você destrói Traga para mim um altar e alguma coisa Você está fora da sua mente? Você está louco? O que é o perigo? O que é o perigo? Agora, vá e se preocupe Um grande perigo que te espera Ei, o que é o perigo? O que é o perigo? O que aconteceu? Conquista obtida Eu não gostei Eu tenho que vir Para ali Aparentemente Vamos lá Vamos lá Tem uma Rodinha aqui Vamos girar ela Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Vamos lá Vamos lá Eu pensava que eu estivesse em perigo agora Ou talvez eu estou em perigo Ah, bem Quem sabe Por que o double jump? Ah, porque eu tenho que ir para o outro lado Ok Double jump Perfeito O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu esbarrei em alguma coisa de novo? Eu esbarrei em alguma coisa de novo? Ou não Dammit Esses lugares antigos sempre são cheios de surpresas Felizmente o jogo não tem em português na galera Acho que tem em polonês Em coreano Tem um monte de coisa Mas em português É, mas em português É, mas em português É, mas em português Justo como eu suspeitava Move, Ayumi Keep moving And don't stop Ok Já que você está mandando a gente continuar andando Vamos continuar andando Vamos continuar andando Keep moving E agora? O resto? Espera ai, Ayumi Isso não parece legal Provavelmente a conexão com o cara lá O cara está me mostrando para onde eu tenho que ir Mesmo o fogo está completamente still Ah, não Ok Esquilo ali é o poder que ela ganha Ela tem o poder de manipular o tempo de alguma forma De alguma forma O tempo já começou de novo Quem está fazendo isso? Ok Vamos ver Ok Sempre importante olhar a bússola Ah, bichinhos novos Hello there E aí? E aí? E aí? E aí aranhas? Eu amo as espadas Ah, isso é desgraçado Isso é o que eu gostaria de lutar com aranhas Não Beleza Eu estou desgraçando Você está... Drenando o poder dela? É isso que ela quer dizer? Vamos ver Vamos ver Sim Para cá eu não vou, tá? Só para deixar claro Vamos subir as escadas Galera Dica do Aka, tá? Nunca pise na lava Vai dar errado Não ser que você seja um elemental do fogo Provavelmente vai dar errado O que que... Eu quero passar aqui Ah, eu quero passar aqui Um dos lugares que eu vi no velho livro Dragonland Esse teto contém grandes tesouros de uma civilização antiga Mas onde está agora? Mas onde está agora? Parece que alguém abriu o chastro ali Ah, eu posso jogar quando a galera entra aqui? Legal, mas eu não quero jogar não Parece uma grande botão Eu me pergunto o que vai acontecer se eu passo nesta coisa Sim, esta é a botão para certeza Deve ser a janela de porta O que se faz? Beleza Sério, esses combos no ar são os mais roubados na galera Eu jogo esse tipo de jogo porque sabem do que estou falando Os guardas são de alguma forma conectados com os dispositivos Vamos apertar E Ah Então quando eu derrubo eles pela primeira vez Eu posso apertar E e finalizar eles Ok, isso ajuda demais Beleza Então esse chastro aqui já foi O que eu tenho para cá Acho que abriu o caminho aqui Acho que foi isso Vamos para cá E agora essa porta aqui não queria abrir Que eu queria passar desde o início Deixa claro aqui A opção destruiu toda a civilização Ok Acontece Quem nunca teve um vulcão que destruiu a civilização O que esta rolando aqui? O que é isso? O que é isso? Está te fazendo nervosa? Eu também não estou feliz não Oh! Oh! Filho da mãe! What the fuck? Não! Desculpa! 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 Corre essa Está doido? Sai para lá Novo inimigo Yaaaaay Será que eu destruo Ah É importante saber Todo bom hack and slash Você tem que destruir Os Os baús Os Os negócios funcionários Se não não da graça Que tipo de jogo seria o diabo se não tivesse essa mecânica por exemplo Certo? Todo mundo joga de água para destruir as coisas da cidade, certo? Faz sentido o que eu estou falando, não faz? Tá, então tem um bichinho... De novo eu não posso passar pra cá, né? O altar! Isso é isso? Está me assistindo? Mas por que ele está tentando me parar? Será por que? Nossa, é o zero. O cara não está bem, não. O cara tem uma arma do lado dele. What the fuck? Eu acho que ele estava fora de sorte. Tem que mirar no que aqui para atirar? O que? Obviamente os guardas acordaram. Yeeey! Só para lá guarda. Eu não tenho tiro infinito? Acho que não, né? Tem que recarregar, às vezes. Na cara! Na cara! Sou jogador de Counter Strike. Um. Headshot! 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 Ah! Ah! Não! Ô filho da mãe, sai pra lá. Ok. Ah! Sai pra lá. Não quero brincar com você não. O que é isso? Pra que é esse combo? Desse tamanho? Posso fazer reload. Apertar no R. Ok. Legal. Perfeito. Ah! E agora? Segundo negócio ali, foi isso? Bússola. Cara, aquele ali é o zero? Eu realmente quero saber. Parece que é. Não sei. Está faltando a cicatriz, né? Não tenho certeza. Ok. Vamos pra cá. Quebrar isso aqui. Vamos por que não. Ok. O que? Vou colocar agora. A porta que está fechada. Mais uma alavanquinha pra gente girar aqui. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Ok. E agora? Você está fazendo uma carinha pra você. Pra você falar com ele. Toma. Tiro. Na cara. Ai. Porra é essa? Ai, ai. Não, pera aí. Amizade. Tem que tomar cuidado com esses caras. Os caras... What the fuck? Apareceu aquela plantinha do Mario, né? Que o sujo começa a atirar na gente. Descobriando. Come out. Ai, ai. Pera aí. Amizade. Pera aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Sai pra lá. Tá doido? Vamos lá. Os bichos rápidos. Um, dois, dois. Ai. Para com isso. Esse bicho é muito rápido, galera. Eu não tenho reflexo pra esse pai, não. Vamos lá. Beleza, legal. Vamos dar close. Vamos jogar isso aí. O negócio. A gente vai estar aqui. O que tá rolando? Que porra é essa? Não, pera aí. Amizade. Agora é dois. Ah, e você tira a pistola da mão. Oh, fuck sake. Menos um. Eu atiro um tem que três. Tem que dar reluz também. Ah, eu também. Oh, God. What the fuck. Um, um, um aqui. Perfeito. O bicho tá doidão. Você tá atacando qualquer coisa. Oh, tá com... Oh, nas costas, porra. Não, pera aí. Amizade. Menos dois. Ok. Cara, esse bicho é muito difícil. Oh, eu sou muito ruim. Quem é essa também? Menos três. Pronto. Tchau. Tchau. Ah, ela me achou o que ela fala. Olha que da hora. Zero's missing all the fun. Where the hell is he? Da hora. Por que você tá olhando lá pra cima enquanto você fala? Sei lá, né? Ah... Por aqui agora. Tem uma porta fechada. Ok. Eu tenho que passar por ela. Perfeito. Então, provavelmente tem algum mecanismo. É isso aqui. Os caras realmente gostavam desses negócios aqui pra abrir portas, né? Não tem aqui. Será que tem mais bicho? E aí Zero? Não, não é o Zero. Isso aqui é o dos caras. Ai, ai. Ah. No ar ela não me acerta Ah, surgiu uma aranhinha ali Que porra é essa? Ah, fala sério Desisto Dá pra parar de jogar essa coisa em mim? Ok, menos dois Menos três Ah, vou morrer Usa o healing Cara, vou morrer de novo Usa o healing Ficou? Não, mas Também Cada um joga um Aí fica impossível, né? Que porra é essa? Tá, como é que eu vou destruir isso aqui? Acho que é só ir embora talvez Vamos embora Talvez não tá rolando não Ah, tá fechado Obviamente Então se eu destruir um Ela aparece com mais um Ok Easy Tento destruir todos de uma vez, certo? Ou não? Olha lá Se eu destruir um Ela lança mais um Tá vendo? E o ovo nasce Não importa o que eu faça Importante dizer isso Destruir um Destruir um E lança o outro Ok Hum Será como que eu destruí esses negócios, hein, galera? Que tal Minha ideia Será que eu tenho que destruir tudo de uma vez? Ou o bote? O que é isso? O que é que tá colorido assim? Ah, é onde vai É onde o poison vai acertar Será que isso tá correto? E aí? Pensei que talvez fosse destruir aqui Mas aparentemente não Ahn Me ajuda Algum lugar ali pra ela Pular em cima também não me parece Deixa eu descobrir aqui, galera Um segundo Ok, galera Na verdade era mais fácil do que eu imaginei, tá? Bastava destruir a aranha E quando ela cuspisse o ovo Você destruiu o ovo, tá? Eu não tinha reparado que dava pra cuspir ovo É, pra destruir o ovo Mas era Easy peasy assim Ahn Esse caminho aqui tá fechado Provavelmente eu tenho que fazer alguma coisa antes, né? Tem um altar ali querendo falar comigo Vamos falar com ele O altar de novo O que eu posso esperar dessa vez? O cara sugou todo o poder que eu peguei ali, hein? Que legal não Ahn Eu posso ganhar aquilo ali Eu apertar 2 Ele freeze o target Um blizz Ahn Quando eu tô dando Dano Ok Beleza Hum Hum Simplesmente tem que pegar Não adianta Eu não tenho escolha Não gostei desse não Tá bom Freezer já Consegui Eu vou pegar Ahn Ai ai É eu tenho que tá Eu tenho que tá atacando Senão o freeze não funciona Eu tenho que mirar no lugar certo Beleza E aí Easy peasy Manda a próxima Hum Não deve ser de graça Ok Galera Vou encerrar esse episódio aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pra gente ter mais episódios E é isso Aquele abraço do ar Que até mais Tchau tchau